Gente, eu zerei na vida, hoje eu estou aqui com as três mentes criadoras da Casa Cor, desse evento maravilhoso aqui em Brasília. Eu estou com Moema Leão, eu estou com Eliane Martins, eu estou também com Sheila Podestar, que são essas pessoas que montam toda essa estrutura esse ano aqui no Estádio Nacional de Brasília. Quem poderia imaginar uma Casa Cor num evento, num monumento brutalista como o Estádio Nacional? Moema, eu quero começar com você, muito bem-vinda, obrigado por ter recebido aqui a gente na Casa Cor, o GPS nesse nosso espaço aqui da Três Arquitetura, o epicentro do GPS. Muito obrigado por vocês terem recebido a gente. Eu quero começar você contando a história de como surgiu essa parceria entre vocês três. São 23 anos, né? É, bem-vindo. Sheila, eu acho melhor até as meninas falarem, porque eu entrei, porque elas que... fizeram força e quiseram que eu entrasse. Há 23 anos, né? As duas são arquitetas, não é isso? É. E você mexia com festa, com decoração, de eventos, né? Então foi uma aliança interessante, né? Quando a gente começou... O que a gente começou? A gente começou a organizar a Casa Cor Goiás. Daí a gente foi convidada para vir organizar a Casa Cor Brasília. Só quando a gente foi para Brasília, a gente falou, gente, a gente precisa de alguém do local, que é influente, que conhece todo mundo, né? E não teria um nome melhor que o Dona Moel. Sem dúvida que não. E ela, apesar de fazer festa, ela era pioneira de decoração. Das primeiras lojas de Brasília, foi dela. De dona de loja de decoração, sim. De forma de outra, ela sempre esteve nesse meio. Até numa época que nem existia o meio quase, né? Mas ela já trabalhava nesse meio também. E o perfil das três... Os perfis são bem distintos, né? Bastante. Como cada um... As pessoas falam, as pessoas são iguais, não dava certo. Qual é a função de cada uma nesse processo todo? Bem... Eu faço a parte física, né? Gente, cada um dá um pitaco, assim, sempre conversando tudo entre si, mas eu sou a peão de obras, né? Elas são mais relacionamento e comercial, né? Também. Não quer dizer que também que não entre na obra, né? É. Acho que a minha função da Moel, a gente funde um pouco, né? Que a gente fica no comercial e no relacionamento. E a Sheila toca mais o... Como é que fala? O chão de fábrica? É, a parte mais... A física. A parte mais física, essa parte de montagem toda, né? Mas o que eu acho interessante é que eu acho difícil uma sociedade, 23 anos, e conseguir superar todas as dificuldades e continuar unidas, nós somos... nós respeitamos muito umas às outras, né? Porque a gente não entra no trabalho da Sheila, de jeito nenhum, assim. Para dar para ficar falando. Parece que a gente está pitaco, né? Não, mas isso é escondido, né? É mais escondido, né? Não que ela tem toda a autonomia para, às vezes, quando também, às vezes, alguma coisa que às vezes nem concordo, que às vezes, sei lá porquê, a gente fica quietinha, tá? Não, mas assim, praticamente todas as relações, tudo que você combina, a gente vai partilhando, né? Não quer dizer que tem hora que você não tem dificuldade, não pede uma ajuda, tem hora que não é até para acalmar as situações que vão ficando extremas, mas você vai conciliando tudo isso, né? Agora, eu fiquei impressionado nessa edição, como o evento cresceu. É um evento que está, assim, no nível de eventos internacionais, de organização, de possibilidades. Eu vi a quantidade de eventos que estavam acontecendo aqui dentro, que a Casa Cor abriga. Esse é o futuro da Casa Cor, cada vez crescer mais? Ela abrange isso, né? Eu acho que cada vez mais descobriu-se como se tira a partir dessa amostra que a gente oferece, né? Tanto esses meios todos de comunicação, os logísticos, os próprios arquitetos, né? Não é só, né? Aquele começo que era uma coisa mais institucional, hoje não. Hoje ela é vibrante, né? Eu acho que, assim, a Casa Cor também é um ponto muito importante de relacionamento, tanto para o fornecedor, quanto para o profissional, né? E, assim, o profissional aqui é o momento que ele tente mostrar o... O espaço dele. Então, ele junta muito... O que é o motivo desses vários eventos, né? Junta o fornecedor com o profissional e eles querem mesmo dar uma metida... Como é que é? Um tiro no alvo, né? Então, ele chama aquele cliente dele, ele batalha, né? Porque a gente tem um espaço, mas como todo espaço que você tem, para você usufruir desse espaço, você tem que movimentar. Então, se ele tem esse movimento, esses pequenos eventos, ele tem mais... Esse retorno dele é mais satisfatório, né? Então, eu acho que é uma tendência mesmo de esse crescimento em torno de evento. Esse ano cresceu muito o evento, né? Eu lembro que a gente veio no crescente, assim, que em 2021, que foi o ano da pandemia, a gente praticamente não teve evento. Nem podia, né? Daí, no ano passado, ele deu uma crescida, esse ano, ele deu uma estourada, né? E é uma coisa proporcional também, né? Porque quando ele aumenta esse número de eventos, ele vai tudo crescendo, né? Vai uma... vai girando mesmo. Porque daí você é mais notícia, as pessoas têm mais interesse. Então, aquele evento dentro do evento também, ele fomenta muito o evento, né? E esse é uma edição aqui no Arena BRB, aqui no Estádio Nacional. Ele facilitou muito a vida dos visitantes em termos de estacionamento, de possibilidade, no centro da cidade. pretende continuar aqui, nas próximas edições, ou só no ano que vem? Uma surpresa, está em análise. Apesar de tudo, lógico, que é espetacular, né? Os Fágio, ninguém discute isso. Mas a gente está questionando, talvez, se sai um ano, voltar, ver essa parte só para uma mudança mesmo, Ricardo. Para pegar uma oxigenada, né? Ainda está sob juts. E vem cá, obra é uma coisa que apavora qualquer um, né? Porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Como lidar com tantos arquitetos, com tanta mão de obra, para dar tempo de realmente o evento começar naquele dia programado? A gente também tem muitos anos, né? Que você vai, você sabe que, normalmente, uns 10 dias antes, você reza e fala assim, não vai dar tempo esse ano. Mas, você já faz um cronograma e o papel maior daqui da gente é empurrar mesmo. É ver que se todo mundo anda mais ou menos, lógico, tem umas diferenças, mas é bater o cronograma e impulsionar para que isso aconteça, né? Conta aqui para a gente. Já houve um perrengue, algumas, nessas, né? Não, se você quiser levantar isso, nós vamos ficar aqui mais 60 dias contando com isso. Qual foi o mais marcante? O que foi aquele lado daí? Eu acho o mais marcante, coisa que aconteceu uma vez, uma vez, foi a gente colocar um arquiteto para fora, em vez de inaugurar. Só mais isso, você vê, em 23 anos, né? Que já está na nossa direção, aconteceu uma vez. Não vou dominar, né? Não, claro, por favor, não quero. Mas, assim, a pessoa não fazia. E era um espaço fundamental. Só tinha um, tinha como não existir. E foi questão, assim, de quatro dias antes de inaugurar. Não, quatro dias antes de fotografia e inaugurar quatro dias depois. Foi a única vez. Eu acho que esse foi o mais... O restante é tudo, nada é pessoal, é só cobrança, né? Mas esse eu acho que foi o único marcante mesmo, que eu considero. A gente percebe que existe uma sintonia dos espaços internos aqui do evento. Existe um brainstorming, existe um briefing para o tema do evento. E cada ano, existe uma liberdade total de criação dos arquitetos. Existe um tema, né? A gente tem um tema. Mas isso também, né? Assim, é uma linha direcional, né? Mas não é, assim, uma obrigatoriedade. O que eu acho que, sim, eu sinto, assim, é que tem uma sintonia mesmo, sabe? É, a impressão que dá é essa mesmo. É, a gente já estava tendo uma palestra de tendências agora. Aí ela virou e falou bem assim. Gente, é muito incrível que quando começa uma tendência, a pessoa está lá no sul da África, a outra está no sul do Brasil, a outra está no norte da Europa. E todo mundo começa a pensar a mesma coisa. Ela falou que é uma corrente que ninguém dá para imaginar o que é. Então você começa a sentir aquela tendência, ela começa e de repente ela espalha, entendeu? Então eu acho que, assim, muitas vezes tem projetos que a gente chega e que está aqui. Vamos falar, Goiânia, que começa primeiro. A gente tem um projeto lá. Daí você chega em São Paulo e tem um, assim, com as mesmas características. Quase que aparecem as mesmas características. Que é assim, quer dizer, vamos falar, não, o povo vai... Geralmente a gente tem aquela mania, né? Copia do grande para o pequeno, né? Mas não, é uma coisa que ela falou que começa, assim, vai como se fosse uma... O povo começa a correr atrás. E por isso que, assim, a gente tem o tema, que é uma tendência, na verdade, o tema que a gente adota, geralmente, é uma tendência que eles... Que a Casa Cor, mesmo, como curador, pesquisou nesse ano o tema. Então aquilo é uma tendência e que ela joga, né? E que as pessoas caminham, mas que geralmente é uma coisa que já vem, naturalmente, as pessoas... E nós temos também a Feira de Milão, né? De qualquer jeito, sempre... Porque essa é uma referência, né? É. E hoje você vai ou não vai em qualquer lugar, mas você tem tudo exposto. A rede de pesquisa hoje é muito grande, né? Eu falo que só não atualiza quem não quer, né? O grau de informação está ali, né? Você abre a porta e entra dentro das casas. Os arquitetos mostram o projeto antes para uma pré-provação? A gente tem toda uma curadoria que é feita antes, que é feita pelo Pedro Ariel, que ele é da Casa Cor, que ele vem e faz essa curadoria com os profissionais. E agora, encerrando essa fase da Casa Cor Brasília, infelizmente, já começam lá para aleijar a Casa Cor Goiânia. É, a gente está programando para lançar em dezembro. Passar o final do ano, assim, sentada, deitada, qualquer coisa, assim. Menos que eu falo. Vai ser lançada em dezembro, para começar quando? Aí, normalmente, no final de janeiro, fevereiro, a gente... Não, o evento começa em maio. 5 de maio. 5 de maio? E ele é grandioso, como aqui o de Brasília? Não, não. Ele é um evento menor. Ele tem uns 30 ambientes, no máximo. 45, chegamos até 45. É, mas no máximo, hoje em dia, a gente faz a faixa de 30. É porque tem época que você aumenta, tem época que você diminui, né? Dependendo de onde você faz, né? É. Esse ano foram 6.500 metros quadrados de área construída aqui, dentro do estádio. É. A perspectiva para as próximas edições aqui em Brasília é aumentar? Como é que a gente pode ter um spoiler? Eu acho que a gente pode manter. Eu acho que esse tamanho, eu acho que é um tamanho muito bom. Tanto que você vê o público visitante e fala assim, esse ano chega e fala assim, nossa, mas esse ano o circuito está mais amigável, né? Eu nem sei como é que é falar um circuito. É, mas confortável, né? Não adianta você crescer demais. Esse ano que a gente fez 70 também, nossa, tinha gente que parava no meio do caminho. É. Marido, então, era uma coisa. Tinha que ter uns maridódromos, assim. Lógico, hoje eles são pais participativos. Mas isso foi há 20 anos atrás. Tinha que ter pontos, assim, para os maridos ficarem esperando. Era muito engraçado. Era muito grande. Igual foi São Paulo esse ano. Acaba ficando no final cansativo, né? Mas, por exemplo, existe uma disputa entre os arquitetos? Eu quero ficar no início do circuito. É, sempre tem. A gente tenta administrar. Não, tem alguns ambientes que são assim... Quando você lança, você já sabe. Eu nem sei se é o melhor ambiente, né? Mas as pessoas, de repente, dito. Ai, os melhores ambientes. Aí começa aquela briga, mais ou menos, por aqueles ambientes, né? Uma disputa por aqueles ambientes. Mas eu acho que, na verdade, o que dita mesmo é o espaço, não é o ambiente. O povo tem essa procura, às vezes. É o projeto, né? A cavidade de projeto. Entendeu? É o projeto. A gente vê o próprio Arena Bar. O Richard já disse que quer continuar com a Arena Bar aqui funcionando. São inovações que a Casa Cor traz aqui para Brasília para contribuir também com a noite, com a cultura, com a diversidade da cidade, né? Mas é isso que a gente também... Eu acho que isso que a gente tem que sempre procurar é trazer esse novo, sabe? A gente sempre... É difícil, mas a gente sempre está... A gente está tentando. Está correndo atrás, assim, fazer essas coisas mais inusitadas. Igual assim, a Arena Bar foi bacana. No ano passado, a gente fez aquele... Um outro bar também, que era olhando o campo. Porque, querendo ou não, o estádio é uma atração, né? E com vista para o campo, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sobre até que teve uma festa aqui no dia do Jogo do Flamengo. Foi. Teve um evento no dia do FESA. Um pente comitê. Funcionou o bar com o jogo? Funcionou, funcionou. Vocês sabem que funcionou? Na hora do jogo, não. Todo mundo realmente... Se compreendeu o Letrô ali. Ficou ali na frente, ali meio tumultuado vendo o jogo. Mas depois que acabou, o povo foi... É. Mas é assim, é tranquilo, né? É um conforto que você tem, né? É uma delícia. O espaço aqui do Nil, do chefe do Camargo, também foi uma explosão de cores no meio de uma estrutura brutalista, cinza. Como é que foi essa reação do público ao ver essas, não posso dizer que é inovação, mas uma audácia, digamos assim, de colocar aquela estrutura rosa no meio. Tanto é que ele recebeu o prêmio, né? Eu acho que todo mundo espera, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, incentivar essas audácias, incentivar, porque senão fica tudo uma coisa comum, porque você, como você tem todo tipo de informação, acontece em tudo, então, você vê, o espaço dos meninos também é extremamente audacioso. Então, assim, eu acho que o que marca mesmo o evento e faz as diferenças, eu acho que muito são essas audácias mesmo, que você sai daquele... Na zona de conforto, né? Porque tudo hoje é bonito, né? E como ficou bem aquele espaço ali, né? Aquele rosa ali no meio do fundo. Você enxerga lá, lá no começo do rechão. Ficou um espaço muito interessante, eu adorei. É. E agora, com esses pouco mais de dois meses, o saldo, então, foi positivo da Casa da Cor desse ano? Foi, foi. O nosso público esse ano foi bem superior do ano passado, né? Já tem uma estimativa? Não, a gente vai chegar... Assim, esse ano teve mais eventos, né? Mas se a gente tá fechando, ele vai ser superior. Não é uma coisa muito grande, mas ele vai ser superior. Vai crescer uns 10%. Acho que a gente vai chegar lá nos 33 mil, 34 mil visitantes. Eu acho que o GPS já fez, se eu não me engano, 25 entrevistas, por volta de 25 entrevistas. A gente, primeira dama, presidente da Câmara, aqui no epicentro da Três Arquitetura. E dessas 25, talvez umas 10 eu tenha feito. E toda vez que eu vim, estava com um evento acontecendo. Toda. Ou aquele restaurante. Toda vez, não foi? Mais ou menos três. Três, quatro, todo dia. Não, tem uma média de três... Geralmente, toda noite tem uma média de, pelo menos, três eventos a gente teve. E eventos cheios, né? É, eventos cheios. Alguns fazem menores, outros fazem maiores. É. Uns fazem imensos, né? Mas é interessante que eu penso o seguinte, a Casa Cor, como eu sou... Eu não posso nem falar muito, porque eu sou apaixonada pelo projeto, sou mesmo. E acho o seguinte, que não tem outro local para você fazer um bom relacionamento, se não for na Casa Cor. Não tem, é difícil. Você vai levar para a sua loja, você tem que ter muito atrativo. Aqui não, nós oferecemos esse atrativo, né? Que você conhece outras coisas. E aqui as pessoas vêm, quando vêm, ficam muito felizes, porque vão encontrar outros ambientes. Então, isso é muito bom. A pessoa tem que aproveitar, né? Nós estimulamos muito, porque é um momento único, né? Para o arquiteto, para os fornecedores. Isso é muito importante também. E tem aquele segredo, né? No final da mostra, algumas peças são vendidas, né? Com desconto, para as pessoas que não sabem, que se apaixonaram por alguns dos elementos aqui da Casa Cor. Muitos desses móveis são colocados na venda. Como é que vai ser esse ano? Quando é que começa? Começa amanhã, né? Dia 4 e 5. Então, a gente já está... Todas as peças vão estar etiquetadas com preço. Não são todas, mas quase todas que estarão às vendas, né? Daí já vem etiquetada com preço promocional no mínimo de 30%. De quantos porcento? 30%. Olha aí, uma oportunidade boa para você que gostou das peças aqui na Casa Cor. Vem nesse fim de semana adquirir o seu mimo aqui da Casa Cor. Então, o saldo é positivo desse ano. Foi muito bom. E assim, para cooperar mais ainda, só está chovendo essa semana, né? A chuva atrapalha bastante. Por mais as chuvas aqui, assim... Aqui está um descampado, né? Elas vêm bastante violentas. Mas está calmo. Tem um dia só mais pesado. Mas, de uma forma geral, não choveu, né? Foi muito bom. Um calorzinho, mas calor a gente supera. A gente não pode falar onde, nem quando, mas o que a gente pode antecipar para o nosso público do GPS sobre a Casa Cor do ano que vem? Qual a expectativa? A gente tem que trabalhar muito para superar, né? Já existe alguma conversa em andamento? Tem conversa, sim. Tem, mas... Na ideia de, lógico, trabalhar para superar cada vez, né? Cada evento, né? É uma delícia estar aqui com vocês. Eu estou muito honrado por estar aqui. Paulinha, que pena que você não pôde estar aqui com a gente hoje. A gente está aqui com o coração apertado, mas torcendo para que tudo dê certo. Aí, para você, muito obrigado por essa conversa. Obrigada a você. Foi um prazer muito grande. Com vocês aqui também, né? Foi uma dinâmica incrível. Foi uma dinâmica bacana. Eu quero até falar, agradecer por esse espaço aqui na Casa Cor, por essa parceria. Para a gente foi muito, muito legal. Para a gente também. Para a gente também valorizar o que a gente tem de melhor na nossa cidade, né? O que a gente tem... A Brasília, ela respira arquitetura, né? Exatamente. A Brasília é uma referência nacional para isso, né? É. Então, eu quero agradecer muito por vocês serem combativas e guerreiras. E a colaboração dos meninos também. Porque abraçar a causa, né? Conseguir conciliar todo o projeto e toda essa dinâmica. Eles são os nossos próximos convidados aqui para a nossa entrevista. Sem palavras, esse espaço ficou lindo. Eu não canso de repetir. E eu não precisava falar, tá, gente? Eu falo porque realmente eu acho o espaço que ficou lindo demais. Um dos meus preferidos aqui na Casa Cor. E, mais uma vez, agradecer a parceria com o GPS. Obrigada a vocês também. Por tanto tempo, esse carinho que a gente tem por vocês. Por esse projeto que inspira tanto a nossa cidade e as próximas gerações também. Ai, obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.